Música Explodando Black Clover capítulo 3, 3, 4, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil E hoje nós vamos falar, é anjo ou não é? Fala Lombardi, é anjo ou não é? Vamos aqui discutir, brincar um pouquinho, porque cara, o Tabata me deu uma rasteira velho O Tabata me deu uma rasteira e a gente vai conversar, vamos tentar entender um contexto sobre ser o anjo ou não Lússus e sua nova transformação na qual ele chama de um novo humano Ou na qual ele chama da verdadeira forma humana A gente observa ali um contexto tudo resplandecente, algo sagrado, santificado ali com duas auréolas A gente tem seis asas quase chegando ali ao posto de serafim, né? Que são, ou de serafins, né? Que são realmente os seres mais próximos ali de Deus Nós também temos toda essa forma como o personagem apresenta ali toda uma fisionomia diferente, né? Ele tem um chifre de alce que eu não sei de onde que brotou, né? De alce, veado, cervo Provavelmente seja ali de cervo, né? Que é a referência ao cervo cinzentos E nós temos essa semântica, né? Sendo colocado cada vez mais com aprimorações no capítulo, né? Na qual a gente vai tentando entender E o vídeo ali de Black Clover rendeu mais de 33 minutos, né? Tinha tanta referência, né? Eu até brinquei lá na página do Black Clover Portal De que eu quase tive uma overdose de tanta referência que teve nesse capítulo E eu acho que eu nem consegui pegar todas, né? Tá acostumado a ter mais ou menos 18, 19 minutos nos vídeos de Black Clover Mais de 30 minutos Eu tinha até comentado no Twitter De que teríamos muita coisa pra falar E foi de ter feito, né? A pauta ficou gigantesca Mas tem coisa pra caramba pra gente comentar Ainda durante a semana Sobre o que aconteceu ali no capítulo Então, como eu brinquei na análise do capítulo 3, 3, 4 Tem cara de anjo Tem cheiro de anjo Anda como anjo Mas não é um Não é um anjo Pelo menos não por agora, né? Primeiro, como a definição de anjo deve ser Anjo não tem asas, né? Então, seria mais classificado como um ser afim Como eu já disse São os seres ali que ficam mais próximos de Deus Que representam ali a maior Na verdade, que ficam mais perto da santidade de Deus Em relação ao cristianismo, né? E nós temos até agora Nenhuma confirmação de que seja anjo mesmo Pelo menos na versão prévia Não foi colocado nada Na versão realmente que saíram dos spoilers Traduzido diretamente do japonês Também não foi dado nada pra nós sobre isso Então, pelo menos até agora O que foi apresentado para nós É que não Não é totalmente concreto Sobre essa figura ser angelical Mas é algo totalmente novo O próprio Asta diz que é algo novo Ele olha ali para o Lúcio e fala Olha, esse caboclo aqui não é demônio Mas também não é humano Então, o que é esse? Que energia é essa que esse cara está brotando? Que forma é essa que esse cara está lidando Que eu não consigo identificar O que essa pessoa está fazendo? O que esse ser realmente está querendo fazer com essa forma? O que é essa forma? O Asta não consegue entender E a partir dali a gente começa a teorizar Sobre o que é essa nova forma do Lúcio O que leva realmente a seguinte questão A gente sabe que não é um anjo ainda Não é um anjo ainda Mas, se nós formos no entendimento De que o Lúcio está formando uma raça Parecida com os anjos O que leva realmente a gente a entender Que isso é algo novo no universo de Black Clover E de que o Lúcio definitivamente está criando uma nova raça Ele não está copiando Ele não está ali agindo num conceito Mas sim de que ele está fazendo uma nova raça Graças às magias dos seus irmãos E também a sua magia de modificar as almas das pessoas O que pode explicar para nós Que anjos nunca existiram no mangá de Black Clover Como eu sempre falei para vocês Anjos no contexto de serem os paralelos ali Contra os demônios Nunca existiram Eles nunca existiram nessa figura Ou nessa situação Mas que o paralelo Entre os demônios Era os elfos Os elfos eram os paralelos A gente nunca conseguiu ver a força emblemática Todo o poder A forma realmente que eles eram overpower Primeiro que os elfos Não lutavam Não entravam em briga Segunda de quando eles começaram Realmente ali a lutar Eles não chegaram ao nível máximo dos seus poderes Lá na saga dos elfos Foi interrompido ali Pelos agrede E tudo isso foi levando a gente a entender Que os demônios não tinham um paralelo com os anjos Mas sim com os elfos Já que os demônios habitam a árvore do submundo Enquanto ali os próprios elfos habitavam as árvores Em relação a Seyfirot Aos galhos ali de Seyfirot Isso quer dizer que literalmente A obra pode estar dando contexto Para os anjos pela primeira vez no mangá Repito mais uma vez Que não tem nada confirmado Mais de que a história Está começando a introduzir os anjos no mangá Só que aí vem outros precedentes A gente está falando sobre viagem no tempo A gente está falando ali Sobre o contexto de paradoxos temporais De que o Asta é o passado do Astaroth De que na verdade O futuro de Black Clover É o presente do Astaroth E de que o passado de Black Clover Poderia ser o futuro ali do personagem Então nós temos todas essas questões Realmente de uma forma bem confusa Porque loop temporal sempre é confuso A gente finge que entende A galera finge que explica E a gente finge que entende E está tudo certo Para ter realmente Para seguir em frente Com toda essa situação Tem a teoria Mas na prática Acaba sendo algo mais complicado Mas eu estou muito curioso É para saber Sobre as referências Que nós temos Dos anjos em Black Clover A gente tem referências Em anjos de Black Clover E na forma como existem igrejas Que carregam contextos do cristianismo Nós temos igrejas Padres e freiras A gente não está falando ali De sacerdote A gente não está falando ali De, sei lá Magos Que acabam lidando Com coisas santas Não Nós estamos falando de igreja Estamos falando de padre E estamos falando de freira Um contexto completamente ligado Ao sagrado Algo ali ligado a igrejas Então também podemos ver Que o palácio do Requira Tem anjos ao fundo Será que isso é apenas algo Em que vai se conectar no futuro? Será que essa peça É uma parte ali Concretizada Ou definitivamente Tudo faz parte Do imaginativo Dos personagens De Black Clover Será que no futuro As coisas que nós estamos enxergando Seja o passado De que vai ser construído ainda Sendo uma referência Do que vai ser construído Na obra ainda Ou isso tudo faz parte Do imaginativo De Black Clover Porque também Como existem as crenças Do nosso mundo As religiões O cristianismo O islamismo O budismo O judaísmo Todas essas crenças Também existem Também a ciência Para explicar De uma forma mais racional Que essas coisas Talvez não existam Que os seres humanos Deram esse processo A existência Na forma de que Tudo simplesmente Passou a existir Que através de uma explosão Tudo começou a existir E a ciência Tenta explicar isso É claro Que eu estou falando De um jeito Muito, 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 muito Muito simples Se vocês quiserem entender mais Vão lá no canal Do Pirula Que sempre tem coisa legal Bacana para comentar Então O meu lado é um pouco Mais teológico Por isso que eu gosto Mais de Black Clover Nesses contextos Sem explicar mais Mas o Pirula Ele sabe falar Bastante coisas Sobre evolução Sobre esses contextos Relacionados A ciência E a gente sabe Nesse contexto De que Também pode estar conectado A figura imaginativa Sobre os humanos Terem conexões Ao sagrado Ao divino Como o Lúcius Mesmo falou O próprio Lúcius Chama isso De um poder sagrado Na qual ele Purifica a magia Dos demônios E transforma Ela em santa Lembrando Claramente De que O Lúcius Transforma a magia Dos demônios Em Coisas Meio Santificadas Né Não ia falar Já angelicais Né Então Já ia falar besteira Mas seria algo Santificado Não quer dizer Não quer dizer Que o paralelo Ali Seja ligado Aos anjos Mas sim Que o Lúcius Está Usando a magia Demoníaca Mais O poder humano Para criar Ali Os anjos Então Acaba sendo Uma nova raça Que o Lúcius Está formando Parece Muito Com o estágio Santo Que o Yuno E a Noelle Conseguem usar Como eu falei Para vocês Ali Na análise Do capítulo 3, 3, 4 Se a gente For ligar Realmente A forma Ali De anjos Parecerem Em Black Clover A gente pode Falar Ali Que o modo Santo É o estágio Realmente Para os anjos Só que Como nós Podemos observar Não é bem Assim É apenas Chamado de Estágio Santos Em quem Tem Um contrato Com o espírito Mágico Seja ali Da água Fogo Vento Ou Também Ali Da terra Acabam Atingindo Esse status Por causa De ter Uma conexão Direta Ao espírito Que foi Feito Diretamente Pela Mana Então Essas São as Diferenças E como Eu já Falei Para vocês Parece Ser Sim Uma Raça Nova Que Nunca Existiu Em Black Clover Assim Como os Elfos Caídos Poderiam Ser Realmente Ligados Aos Elfos Os Demônios Mais Os Humanos Podem Formar Uma Nova Raça Santificada Agora Na qual Profundidade Que isso Vai Se Tornar Na qual Profundidade Que isso Vai Ter A gente Ainda Vai Ter Que Acompanhar A cada Capítulo E a Formação Como Isso Vai Se Tornar Cada Vez Mais Interessante Colúcios Transformando No geral Vai Deixar Ainda Mais As Coisas Melhores Quero Ver Como Que o Asta Vai Reagir Com Esse Processo De Ver Os Turos Negros Os Capitães Todo Mundo Que ele Ama Sendo Transformado Um Por Um Em Relação A Essa Nova Espécie Humana Ou O Verdadeiro Humano A Verdadeira Forma Humana Como Lúcius Mesmo Disse Veremos Se Mas Aqui A Gente Tem Um Contexto Bem Interessante Para Saber Se O Lúcius Vai Ser Parado Pelo Asta Ou Não Coisa Que A Gente Já Percebeu Que Vai Ser Muito Difícil A Partir Desse Capítulo 3 3 4 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 5 6